Me abraça, me acalma, me tira a dor da dor, Senhor Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me acalma, me tira a dor da dor, Senhor Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me desce o meu rei da minha alma Me abraça, me desce o meu rei da minha alma 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 Aonde é que esteja presente em nós Se o futuro é escrito ou se o outro passou É cada coisa mais difícil de se viver aqui A vida tá tão cruel, de não pra desistir Aonde é que eu olho e não vejo uma saída Todas na mente todo o que é esperado Mas eu tô aqui de coração aberto Gritando em viver o corpo desse universo Se que a gente o seu exige, seu pai Aonde é que eu olho e não vejo uma saída Aonde é que eu tô perdendo tempo em busca de inspiração Quero entender toda essa parada de multimentação Há uma boa que te chame a atenção E talvez até tenta uma transmissão E aí, pede qual que é aí? Pois a questão, minha postagem aqui na terra já vai estar nesse tempo Preciso ver o meu coração, saque pro meu coração E sabe até chegar nessa nação E aí, pede qual que é eco? E aí, pede qual que é eco? Música Cada dia que passa, o meu pau, a caralho Te esqueceram do amor, sempre o meu patino Venendo o crime, precoce o seu É isso que eu me trago na avançada Eu, eu não, só vejo captura Seu captura, patino, nada mereço Corro, peço, 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 peço Vejo vazio, peço, 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 peço Só se põe na nossa história Quando é que eu peço, o seu crime Lá me espera, o cara, na volta do sol É um questionamento, uma boca que eu me paro É tudo que eu faço, é tudo que eu faço Pra cada dia que passa, sempre eu fico, não dói Sem ferro, gente nem traça, a vida tem uma paqueada Onde mora o cristal, aonde há o tráfego Eu não vesti o mal, eu estou me desci Já fez o sinal, pra fazer o sinal Esqueceram do amor, não, pra fazer o sinal Vou타 sinal, né? É tudo que eu faço, é tudo que euцы Eu gospel, meu amor Quando é que eu vou pôr as partes Mesmo que o cara votam, meu Deus Enquanto que eu conheço, sou a corde Venha conhecer que é quem se for Audeerto, nas mãos e amino touchdowns Sem ferro, não mas eu vivo Enquanto que isso sai entre bem E você sabe que é isso. E você sabe que é isso.